Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem pessoal, venho-vos então falar de Mafalda Sampaio, que está grávida pela segunda vez e decidiu anunciá-lo ontem, dia 1 de junho, nas suas redes sociais para os seus seguidores. A Influencer Digital está grávida pela segunda vez e partilhou uma fotografia da sua barriguinha dizendo o seguinte, se antes era bom, agora vai ser ainda melhor. A caixa de comentários encheu-se rapidamente com comentários como Parabéns boneca, linda, maravilhosa, que boa notícia, as fãs atentas já sabiam Parabéns família, vai ser ainda melhor, agora é um menino para empatar. Recorde-se que a Maria Vaidosa, como é mais conhecida, já é mãe de Madalena de 3 anos fruto da sua relação com Guilherme Machado. Para quem não conhece, a Mafalda é uma youtuber desde 2015 que ela decidiu criar o seu canal de Youtube chamado A Maria Vaidosa. Aquilo que começou por ser uma simples brincadeira acabou por culminar numa carreira de sucesso que conta já com centenas de milhares de seguidores. Depois de ter criado a sua própria marca e ter lançado a sua própria revista no ano passado, Mafalda foi mãe pela primeira vez. A Influencer foi mãe pela primeira vez aos 27 anos. Já conta então com uma carreira de sucesso no Youtube e também a sua própria revista e marca. E vai agora para o seu segundo bebê. Assim que muitas felicidades Mafalda e que continues a ter muito sucesso e muitas conquistas na tua vida pessoal e profissional. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.